Agentes de trânsito de Mossoró estão participando de um curso de capacitação e o objetivo é melhorar a relação dos agentes com a população de Mossoró. Veja aí. Depois de um ano fiscalizando o trânsito de Mossoró sem terem sido capacitados adequadamente para isso, enfrentando a cara feia da população e até com o registro de uma tentativa de homicídio, os agentes de trânsito de Mossoró deixaram o trabalho nas ruas e voltaram para a sala de aula. É uma reciclagem promovida por um instituto especializado em segurança pública do Ceará, contratado pela prefeitura para treinar os agentes. Os instrutores são da Polícia Rodoviária Federal daqui e de Fortaleza. Eles receberão instruções de fiscalização de trânsito, de educação de trânsito, de aspectos legais na abordagem ao cidadão, de técnicas de salvamento, de condução operacional, mas também serão treinados em relações humanas e atendimento ao cidadão, na forma de interagir com a sociedade de uma maneira assertiva, porém respeitosa. O curso é ministrado no ginásio Pedro Ciarlini para metade dos agentes de trânsito de Mossoró. Daqui a três semanas será iniciada a capacitação para os outros 40 agentes que permanecem nas ruas trabalhando. Eles esperam melhorar a imagem profissional na sociedade, trabalhar com mais segurança e conseguir dialogar e educar os motoristas em fratores. Como é que nós vamos ter esse contato com o público? Como é que nós vamos dizer para aquele cidadão que ele está certo, que ele está errado? Isso tudo nós vamos, nesse curso aqui, nós vamos retirar o máximo possível para estar aplicando na rua de Mossoró. E aí